Música Fundada em 1964, a Associação criou a sua primeira aldeia SOS em Bicês, Cascais, para acolher e acompanhar crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente, três aldeias SOS acolhem e educam cerca de 100 crianças. Em 2012, a entidade iniciou também o Programa de Fortalecimento Familiar, em que desenvolve Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, licenciados pelos respectivos Centros Distritais da Segurança Social, acompanhando de forma preventiva cerca de 300 crianças que vivem no seio das suas famílias biológicas. A Associação acolhe algumas crianças e jovens que, fruto de traumas passados, apresentam déficits, atrasos cognitivos e ou perturbações na área da saúde mental. Sem medidas preventivas de acompanhamento e terapias adequadas, as crianças não conseguirão desenvolver várias competências que, para além da propensão para o agravamento de distúrbios emocionais, comprometerão a sua inclusão social futura. Muitas destas crianças chegam já com muita sintomatologia associada a problemas de saúde mental. Isto levou-nos a ter que pedir aqui um auxílio à fertilidade, que nos dê um apoio no que diz respeito às respostas que precisávamos para a saúde mental. Ou seja, psicologia externa, temos aproximadamente 70% das crianças nas três aldeias a serem acompanhadas por psicólogo externo, e temos também quase 25% das crianças e jovens das três aldeias a serem acompanhadas em pedopsiquiatria. O objetivo depois é oferecer também um ambiente reparador, um ambiente que seja suficientemente cuidadoso e que vá ao encontro das necessidades de cada uma das crianças. Estou nas aldeias há 21 anos e sinto-me completamente à vontade para perceber qual é o impacto que teve em mim passar por cá e crescer aqui, e compreender todo o investimento que foi posto em mim para que eu pudesse seguir o meu percurso profissional e académico o mais longe possível, até ao ensino superior, e poder daí retirar todas as ferramentas necessárias para um dia seguir a minha vida o mais autónoma possível, e sentir-me confortável, para que todo este processo se tornar o mais fácil possível e o mais poderoso possível, para que ganhamos asas para voar por aí fora. Tchau! 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 Tchau!